A Petrobras anunciou investimento de 102 bilhões de dólares. A maior fatia será para exploração e produção de petróleo. O presidente da estatal, Jean-Paul Prats, destacou que haverá também um foco em transição energética. O investimento previsto para os próximos cinco anos é 31% maior que o do plano atual. Serão 102 bilhões de dólares, o equivalente a meio trilhão de reais. A maior parte, 72%, vai alimentar projetos de exploração de petróleo e gás. Mas a direção da Petrobras destacou que o novo plano inicia um processo para a transição energética. Para isso, a companhia planeja destinar pouco mais de 50 bilhões de reais em projetos de baixo carbono. É mais que o dobro do que previa o plano anterior. Os recursos devem ser aplicados tanto em descarbonização das operações, quanto em fontes limpas, como biorefino e energia eólica e solar. E é importante que em todos os campos haja prudência, isto é, que haja um equilíbrio entre apostas de médio e longo prazo, que poderão ter retorno, e aqueles que asseguradamente, nos próximos períodos, nos próximos anos, cinco anos, vão assegurar o retorno econômico e financeiro garantido, que é exploração e produção. E com a margem assegurada, se bem conduzidos projetos em refino, também terão seu retorno assegurado. Até 2028, a ideia é perfurar 50 novos poços e iniciar a operação de 14 novas plataformas. Com isso, a empresa espera produzir mais de 3 milhões de barris de óleo e gás por dia. Hoje, são 2 milhões e 700. Apesar dos valores superiores do novo plano, a Petrobras manteve o limite para sua dívida bruta em 65 bilhões de dólares, algo em torno de 320 bilhões de reais. Segundo a companhia, o aumento dos investimentos deve ser garantido prioritariamente por recursos próprios gerados pelas operações. Botar todas as fichas de que a empresa vai fazer isso com capital próprio não faz muito sentido, porque todas as grandes empresas trabalham com capital próprio e com capital de empréstimo. E também isso significa alavancagem e endividamento. Por mais que ela diga que não vai se endividar, certamente ela irá se endividar. O anúncio do plano acontece no momento em que a Petrobras é cobrada para baixar o preço dos combustíveis, em alta no mercado mundial. Mas o presidente da estatal negou qualquer pressão por parte de Lula.